Olá pessoal que saudades de vocês não vejo a hora de poder dar um abraço mas hoje vou me concentrar e vou ler o alfabeto e na ordem certa das letrinhas a ordem alfabética né professora Suzy ela vai me ajudar vamos comigo vamos lá Maria o alfabeto em todas as letras vou aprender e na ordem certa vou recitar já estou pronto para ler e escrever se você quiser pode me acompanhar aqui bonitinho eu gostei professora agora minha vez então vamos lá eu vou te ajudar todas as letras vou aprender e na ordem certa vou recitar já estou pronto para ler e escrever escrever se você quiser pode me acompanhar de novo todas as letras vou aprender e na ordem certa vou recitar já estou pronto para ler e escrever se você quiser pode me acompanhar agora vamos juntas todas as letras vou aprender e na ordem certa vou recitar já estou pronto para ler e escrever se você quiser pode me acompanhar muito bem mais uma vez Maria todas as letras vou aprender e na ordem certa vou recitar e na ordem certa vou recitar já estou pronto para ler e escrever se você quiser pode me acompanhar então vamos ler as letras vamos lá a b c d e e f g h i j k l m n o p q r s t 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 U, V, W, X, Y, Z. Você, Maria. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu consegui! Muito bem! Parabéns para mim! Eba! Eu consegui falar todas as letras do alfabeto E na ordem certa eu recitei Todas as letras vou aprender E na ordem certa vou recitar Já estou pronto para ler e escrever Se você quiser, pode me acompanhar A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R, S, T, U, V W, X, Y, Z Tchau, pessoal!